Opa, fala rapaziadinha, beleza? Mais um videozão aqui pra vocês de Unistate RP E olha o carro que eu tô aqui, galerinha, olha Cê tá doido, menino, mete o pé, Drol, ó Nada mais do que o GTR R34 Skyline do Brian, galerinha É, Drol O'Brien na cidade do Unistate RP, menino Que carro maravilhoso, galerinha Esse GTR aqui é incrível, mano, nossa, mano Que saudade, hein, mano, Velozes Furiosos Cê tá doido, assisti demais, hein Galerinha, esse carro aqui é sensacional E ele não é só bom, é um carro que tem nome, entendeu? Um carro de respeito, rapaz Ó, cê tá doido, mano Aqui é o Drol, o Brian, ó Ó o que o Drol vai fazer aqui, ó Ó, ó, ó Cê tá doido, galerinha Eu ganhei ele, viu? Do Unistate RP Drol, o influenciador, ganhou esse carro aqui E eu vou tatuando ele, beleza? Eu vou modificar ele, vou pintar Tranquilo? Agora, como é que eu saio daqui? Meu Deus do céu Ô, você que tá até agora aqui Já deixa seu like aí no vídeo Pra dar aquela forcinha pro Drol E você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal Dê essa moral pro Drol Tamo junto Valeu, viu, galerinha Isso aí é louco, mano Olha o que eu fiz Opa, opa Tô chegando aqui na oficina de tunagem Entrei Igual eu falei pra vocês, galerinha Esse carro tá novinho, mano Esse carro tá novinho Por isso que ele tá branco aqui, beleza? Vou tá tunando ele aqui, então Será que eu coloco algumas pecinhas aqui nele por agora? Ou não? Não, vamos fazer a tunagem aqui do exterior É, isso mesmo A cor, a cor externa Galerinha, a cor externa dele, galerinha Tem que ser azul, mano Olha esse azul aqui Ou então azul mais claro assim Ou então um cinzinha, correto? Pra ficar igualzinho a cor do carro do Brian Cê tá doido, mano? Que isso? Eu vou colocar, ó Na verdade o carro do Brian é azul misturado com cinza, né? Na verdade cinza misturado com azul Porém, eu vou colocar ele azulzinho, galerinha Aqui, ó É um azul mais claro pra chamar atenção, beleza? Então vou adicionar o carrinho aqui Adicionar o carrinho Um azulzinho aqui Cor do disco, calma Coloração Vou deixar ele com a cor doação bem É, alta, né? Adicionar o carrinho É, aros Eu quero aros aqui Boa, boa, boa Nossa senhora É uma roda mais bonita que a outra Mas é cara, viu? Mas o Droll tem dinheiro, rapaz O Droll tem dinheiro Vamos escolher uma rodinha aqui bonitinha Ó, essas aqui lendas Nossa senhora Essas lendárias aqui são bonitas, viu? Galerinha, dentre essas lendárias aqui, ó E essa vermelha Eu gostei dessa Que é a mais bonita na minha opinião Essa aqui E essa aqui, ó Correto? Porém, eu vou ficar com essa aqui, galerinha Essa aqui me chama mais atenção, mano Essa ou essa, galera? Acho que eu vou ficar com essa aqui, mano Eu pinto ela de preto, correto? Vou adicionar o carrinho Nossa E cor de disco aqui Tem que ser preto, né? Cinza Não Preto, pretão Preto, pretão Nossa senhora Tá jogando sujo Adicionar o carrinho E é isso aí Nossa senhora Olha esses spoilers aqui, mano Porém, tem que ter pontos, né? Tem que aprimorar aqui os pontos Ó, véi Ó Cê é louco, mano Olha assim, ó Que isso, mano Que isso, mano Tem que pegar esses pontos aqui De reputação Mas eu vou comprar aqui 661 mil? Toma Hum, que pancada Comprei Deixa eu ver esses pontos aqui Tem que aprimorar aqui, ó, galerinha Nas peças Correto? Tem que aprimorar aqui Nas peças Pra poder colocar Esse capô aqui De elite Cê é louco, mano Vamos voltar aqui, então É isso Mas ficou bom Ficou ótimo, mano Que carrinho Que pancada, viu? Eu tô querendo tunar ele Só que eu tô querendo juntar Umas peças melhor Olha, olha Mas calma aí Tá de noite aqui, mano Mas olha Isso aqui Olha isso aqui, ó Cê é louco Já mudou muito o visual dele, mano Já mudou muito Se pudesse colocar umas faixas, né? Também Se pudesse colocar uns adesivos No carro Mano, um carro muito bom Não tem nada tunado nele Olha, ele corre muito Cê é louco Chamar um carinha aqui Pra um racha, mano Ver se eu achar alguém aqui Pra ir um racha comigo E aí, brother Beleza? E aí, brother O cara não tá me respondendo Aqui não, galerinha Olha, dando ré nesse carro, mano Cê é louco, mano Que carrinho bonito, viu? Vamos aqui, então Procurar uma pessoa aqui Calma aí, opa Opa, opa, opa Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás Vá, igual Ixi Ixi Por que esses caras Tá Romando aqui Bora um racha aí, os caras Alguém quer aí um racha aí? Alguém quer aí Racha de carro, irmão Não, não, não Então vai peidar fogo Então, viu Seu manezão Manezão, manezão Fica esperto aí, viu? Fica esperto Nada Eu vou atrás desse cara Sai, rapaz Meu Deus Galerinha Cair dentro da oficina Aqui, mano Ah, mano Eu queria ir atrás Daqueles caras lá Que azar, mano Cadê aqueles caras? Eles ficam com medo de mim Deixa eu acertar o carro aqui Bora Vou lá atrás deles Tô doidinho pra tornar esse carro Acho que eu vou abrir umas caixas ali De peça Mas eu quero ir atrás deles ali Pra ver o que vai acontecer Acho que eu vou Com certeza eu vou morrer, né? Se tá cheio de gente Cadê os caras? Ah, mano Não fala que eu perdi esses caras aqui, não, mano Mano, o carro bateu em mim Eu caí dentro da oficina lá Aqui, eles aqui Esse aqui Esse aqui Deixa eu ver se eles Tá com a roupa toda amarela Bora Corre Corre, Albright Meu Deus do céu Será que é eles? Se não for, mano Eu vou matar esse cara aqui Só porque tá aparecendo eles Ele tá me estressando Ah, não, mano É outro cara, mano Já desce Já desce Já desce Já desce Já desce É uma borrachinha, galerinha É uma borracha com o carro do Brian, mano Ah, eu sou o Brian, cara Opa, freou Calma aí Vai bater Vai bater Vixe, ó Esse aqui que é motorista, rapaz Bora, bora, bora Desce 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 Vou fazer ele bater, mano Vou empurrar esse carro dele igual Vixe, quase bateu Tô na bota, rapaz Esse carrinho aqui Me deixa você na bota Esse carrinho aqui Você não Não aguenta não, mano É o carro do Brian Não aguenta não Aqui, ó Oh, meu Deus do céu Ah, fez eu bater aqui, mano Que travada, mano Já mandei descer Já mandei descer Aí, bateu, bateu, bateu Agora é a hora Que pato quer, velho Eu mandei descer Você desce, rapaz Ai, galerinha Que bosta, mano Ah, mano Que bosta, mano É meia hora Pra descer do carro Ah Pensei, mano O carro dele O carro dele tava fumaçando Olha ele aqui Olha ele aqui, olha Vou quebrar esse carro dele tudo Mano, na pancada Cara, esse carro tá muito bonito, galerinha Olha É muito bonito esse carro, mano Quem conhece na história, mano A armaria É, mano Olha lá, ele batendo lá, galerinha Tá batendo Ele vai subir aqui Olha lá, vixi, vixi Enganchou Nossa Ele rampou Vou descer aqui Ele não vai fugir agora Dessa vez, não O carro dele parou? Tomara que ele não pudesse Consertar o carro dele Meu Deus Onde que o meu carro caiu? Eu vou pegar o tênis aqui na mão Eu vou pegar aquele cara, mano Vou pegar aquele cara Olha lá ele ali, ó Ele consertou, eu acho Que caramba, mano Ele consertou, mano Ah, mano Eu vi ele entrando ali, ó Será se foi outro cara Da caminhonete passou? Vou dar só uma conferidinha Não, ele não tá ali mais, não, ó Ele entrou aqui, mano Ele é de alguma coisa aqui, ó Ele tá indo aqui toda hora Ele é de alguma coisa aqui Deve ter metido o pé, mano Ele ficou com medo Morrer ele não vai, né? Ah, mano Que isso Perdi o cara, mano Mano, demora muito Pra descer do carro, velho Eu tô ficando estressado já Tem que descer já com o tênis na mão Tirar o cara da... O problema é que, tipo assim Meio que você coloca o cara na frente do cara O cara bate e leva o cara tudo embora Seu... E é foda, viu? Perdi o cara, galerinha Infelizmente eu perdi o cara Oh, azar, viu, mano Oh, azar, viu Pô, eu não tô falando sério O que que tá pegando aí? 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 Bora, meu irmão Arruma essa porra aqui O cara tá pegando com eles mesmo Meu Deus, mano Eu vou ter que intervir nesse trem aí? O que... O que que o cara fez aí, meu brother? O que que o cara fez aí, meu brother? O que que o cara fez? Ai, tô vendo que tá na evoca aqui O que que tá pegando aí, meu brother? Destruiu o seu carro? Quem foi que destruiu o seu carro? Esse cara da evoca aqui? Esse aí da onde eu vou ver aí, ó É ele dela Ô, irmão Por que você quebrou o negócio? Você negociou o cara ali? Você quebrou... Ó, você não vem... Você não vem me atacar não Que eu lhe mato, viu? Não vem me atacar não Que eu lhe mato, viu? Então mata, filha da... Você vai dar o cara Vou buscar... Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vai 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 Vem Xinga Xinga Pera aí Eu tô com o seu, eu tô com o seu, eu tô com o seu, brother Então eu te mato também Você tá atirando em mim, rapaz? Você tá achando que você é quem? Pronto, viu, brother? Levei todo mundo, viu? Eu sou assim, assassino profissional Viu? Qualquer coisa você me chama aí de novo Agora eu vou ter que trocar de carro, entendeu? Porque eles vão me reconhecer Valeu, valeu Meu Deus do céu Já mete o pé daqui Mano, mas não passa pra ninguém então não, hein? Que daí eu não... Gostou, meu brother? Deixa eu te falar Se eu encontrar na cidade e precisar de uma ajuda Não muda, você vai ter que me ajudar agora, viu? Você tem uma dívida comigo Claro Tamo junto É isso, valeu O drone gosta sim, galerinha De prestar favor, viu? E aí, o que que acontece? O cara fica me devendo, né? Sempre assim Drone, negociador Na situação, vou trocar de carro aqui agora Né? Vou trocar de carro aqui agora Porque agora eu tô... Eu tô fitado aqui, né? Na pista Carro azul Vou voltar lá, galerinha Com esse carro aqui agora, né? Meu Deus Esse carro é bonito, hein? Gostei, mano Pronto O carrinho bom é esse aqui, viu, galerinha? Cê tá doido Deixa eu ver se tem alguém ali Deixa eu ver se tem alguém ali É, tive um probleminha de conexão aqui Tive um probleminha de conexão, galerinha Vou ter que voltar de novo Pro servidor Oh, azar, viu? Voltei, voltei Vou pegar aqui o Skyline De novo Cadê ele? Tá ali Opa Eu vou ali na oficina de tunagem novamente, galerinha Vou abrir algumas caixas, beleza? Tô doido pra pegar umas peças aqui, boa Que eu vou tá tunando esses carros tudo, viu? Caiu, caiu Beleza Beleza Doido pra mim também Ai, ó, tá vendo? O servidor caiu Eles tão falando aqui Ô, irmão Pelo amor de Deus, né? Cê não quer morrer não, né? Cê não quer morrer não, é? Cê não quer morrer não, é? Isto, boa Isto Cê é delinquente ou doente? Viu Eu tô com um revolver aqui na cintura Aí chega um cara e bate no seu carro e te xinga O que que cê faz? Cê vai ficar com um revolver aqui e vai guardar Ou cê vai picar bala nele Igual eu fiz aqui Eu pico bala Entendeu? Assim que resolve os problemas E agora ele vai reclamar lá no hospital Lá na cova Vou aqui na oficina de tunagem Por quê? Por quê que eu vou na oficina de tunagem aqui? Eu vou juntar algumas caixas Algumas caixas? Cadê? Cadê as caixas aqui? Aqui, ó Para a garagem Aqui, ó Aqui, ó As caixas aqui, ó Vou abrir aqui essa aqui Ignorar, já vou abrir rapidão Beleza Não tem mais nenhuma caixa dessa Eu tenho uma dessa aqui também Ah, não tem mais Não tem nenhuma não, mano Meu Deus Meu Deus Ganhei Ignorar aqui Meu Deus Que tanto de caixa Por que não apareceu ali 10 logo para abrir? Ah, entendi Pronto, abri tudo O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de dinheiro aqui Correto? E também, além dos coins Eu vou gastar bastante dinheiro aqui Para abrir caixas E tentar juntar o máximo de peças lendárias, viu? Mesclar elas Porque eu quero tunar todos esses meus carros Eu vou tunar... Mano, os carros vão ficar tudo tunados, mano Com peça lendária Beleza? Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo Então é isso, galerinha Esse vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Para dar aquela forcinha para o dro E você que é novo Não se esqueça de se inscrever no canal Tamo junto!